E aí, porcada! Beleza? Web Rádio Porco chegando na área, é isso aí, tamo junto! É, porcada! Chegando o dia, mano, o Domingão tá chegando aí. E ó, quer assistir os jogos aí no Allianz Parque, cara, vai ter que desembolsar uma grana, hein, velho? Vai ter que desembolsar uma grana aí, né? São três pacotes aí, né? No sistema Drive Throom, né? Então você vai com o seu carro, né? Pode levar quatro pessoas, né? Tendo aí na opção mais baixa ali, que é o branco, vai pagar 720 reais. Na opção verde, que é a opção razoável aí, vai pagar 960 reais. E no primeiro campeão, cara, né? Putz, a vida! Um barão e 500, velho! Caramba, é grana, hein, cara? É grana demais, cara! Ô, tamo vivendo no Brasil, né? Lógico, é W Torre aí que tá, né, fazendo essa promoção, vamos dizer, bem entre aspas, viu, cara? Essa promoção aí, porque realmente, né, na situação onde vive aí a maioria dos brasileiros, né, passando dificuldades, cara? Você gastar um barão e meio pra assistir o jogo dentro do Allianz Parque, é grana, hein, velho? É grana! Lógico que vai ter gente que, né, tem essa grana pra pagar, né, então vai pagar, mas o torcedor mesmo que, né, fica meio sem opção até de assistir, né, a partida aí, domingão, 15 horas, né, os bares fechados com vários problemas aí, ou aberto naquele distanciamento, complicado, né, cara? São outros tempos, né, tempos difíceis, cara, mas é isso aí, com Palmeiras a gente enfrenta tudo e todos, é isso aí, porcada, tamo junto, era só pra informar os valores baixinhos, cara, valores tranquilos, né? Ah, não, são quatro dentro do carro, então vai sair, quanto? Uns 500 pau pra cada um, menos, né, um pouquinho menos de 500 pau, 400 pau pra cada um, tá bom, não tá caro não, tá bom, hein? Valeu porcada, tamo junto, é nóis, é Palmeiras!